Mas bom mesmo, bom pra caramba, é falar do Ecos Libertários. Coletivo Arte Independente apresenta... Eu tô falando, gente, eu já avisei, eu já dei uma de profeta aqui, né? Já profetizei esse evento aqui, ó. Isso aqui vai se tornar um mega evento um dia no futuro. Vocês vão ver, vai ser uma mega festa regional. Tá caminhando pra isso. E quem tá apoiando esse projeto agora no início vai ser eternamente lembrado, viu? Pode ter certeza disso. Vou chamar aqui o meu amigo Rafael Arsinovics, ou popular Rafa, pra quem conhece, né? E aí, Rafa, chega aí, brother. Tudo bem? Seja bem-vindo. Fiquei muito feliz quando você me avisou que vai ter mais uma edição do Ecos Libertários, hein? Poxa, a gente também, cara. Entendendo que não pode parar, né? Um evento como esse que... Engajou, né? Que é a ideia da continuidade, né, cara? Beleza, bacana. Principalmente pra ser beneficente e tal. E aí, qual que é a novidade desse Ecos Libertários? Poxa, cara, esse daí a gente vai fazer novamente pra ajudar o CAPA. Porque na última edição, a gente achou que a quantidade de doações não foi tão expressiva. Pra reforçar. Então, a gente achou melhor, mais uma vez, fazer pro CAPA, né? Legal. E dessa vez é no Bar da Rose. Então, queria agradecer a ela, né, cara? Aliás, a Rose é parceiraça, né? Ela tá sempre junto a ela, o Ademir do Rota 25 também. O Ademir também. O Ademir, abraço, hein, brother? Eu quero sempre um abraço pra eles, cara. Agradecer ao Regis, do Grotesque, que o Grotesque não vai participar, mas ele tá ajudando sempre na organização. O Regis já tem aquele espírito de companheiro, né, cara? Não, o cara é correria. Participando ou não, ele tá somando ali, né? Citar as bandas também, a LRCMDLC. O cara, fica à vontade. O Coice, que os caras vão vir de São Paulo, Dívida Externa de Paulínia, Reprimidos pelo Sistema de Hortolândia e Nós da Metânia, cara. Então, Mural de Poesias, Feira de Troca de Livros e tal. Então, eu acho que vai ser um evento... Eu conversei com o Kleber, do Rota, o Kleber Cetim. Grande Kleber. Falei com ele, ele falou que ele vai prestigiar a gente lá no evento, talvez fazer algumas imagens e tal, pra colocar no Rota. Isso daí também pra gente... Ó, e aproveitando que o Kleber vai estar no evento, se você quer a fórmula para acabar com a calvície, fale com o Kleber Cetim e aproveita o evento. O Exo Libertário, ele vai estar lá. Pede pra ele a fórmula, pede pra ele te mandar no WhatsApp aí, pra acabar com a calvície. Ele sabe, cara. Ele já sabe. É uma água de batata lá que passa na cabeça. O cara é bom. Kleber, aquele abraço, hein? Abraço, Kleber. Manda um abraço pra essa galera que é tudo gente boa, unida em prol de um propósito bacana. O Ademir, a Rose, o Klebão, que eu acabei de dar uma zoada nele. Todo mundo. O Regis, que não viu. O Felipe, que não pôde estar aqui hoje também. Toda essa galera envolvida com esse evento. E eu tô sabendo que o Exo tá rompendo fronteiras. Tá expandindo, cara. Eu queria até aproveitar o seu espaço e dizer que a gente tá fazendo o quarto, já pensando no quinto. E a gente tá com um apoio legal aí, dum bar em Campinas, o Balaio de Gato. Balaio de Gato, Campinas. Que são dos nossos amigos da Maria e da Elaine, cara. Que, poxa, estão entrando nessa com a gente. A Maria e a Elaine, essas duas moças bonitas que estão aí? Sim, cara. Traz elas pra cá então, é? Faz favor. Vem pra cá, Maria. Vem, Elaine. A Maria, a mocinha que tá com a gente aqui. Tudo bem? Elaine, sejam bem-vindas, viu? Empresárias de Campinas, sócia-proprietárias do Balaio de Gato. Sim. Apoiando o Exo Libertários. É, eles viram a... Já conheciam o Exo, né? A Elaine tá sempre envolvida com eventos voltados pro lado musical e tal. Legal. Vai apoiar a gente nessa ideia. A gente só tem que agradecer a ela, a Maria, cara. Maria, já deu pra sentir que os caras são fera, né? Os caras são ponta firme, né? Gente, sem comentário. Eles são ótimos. Ótimos mesmo. E o melhor de tudo é o objetivo. Entendeu? Esse que é o melhor de tudo. Não é ir lá e tocar e pronto, acabou. É a moral da história, é o objetivo. É fazer acontecer. Fazer o que gosta e ainda ajudar o próximo, né? Fazer o que gosta e ajudar o próximo. Todo mundo ganha, né? Bem legal. Porque a gente tem... Aliás, o pessoal tem uma mentalidade, diferente do rock, né? Mas a gente tem que mostrar que eles têm... Acho que é aquela coisa do mal, do diabo. É, a coisa do diabo, né? Ah, não sei o quê, né? Mas não é nada disso, gente. Todo mundo quer o bem bem maior. É claro. Ou bem do próximo. É verdade. Entendeu? Vamos fazer alguma coisa... Vamos ajudar... Fazer... Comprar fralda pra uma entidade. Vamos fazer o negócio acontecer. Isso só é possível porque quem tem essa preferência tem união. Exatamente. As pessoas são unidas, né? Exatamente. Unidas pro ideal. É a fraternidade, né? A fraternidade. É a fraternidade. Eu costumo dizer aqui... É isso que existe. Eu costumo falar bastante, já falei inclusive pros meninos na rádio, na televisão. Se o diabo é o pai do rock, então quem que fez essa porcaria desse funk? Puxa vida. Não existe nada pior do que o diabo pra fazer alguma coisa, né? Exatamente, é. É bem por aí, né? Deve ser o filho dele, né? Tá certo. Passa o microfone pra Elaine. Elaine, você já conhecia a galera aqui do Guaçu, você tá me falando, né? Já. O Regis faz... O Regis, na verdade, né? Ele, o Tubarão, que eu chamo de Tubas, e o Marlos. Mais ou menos uns 10 anos. Então a gente já vem participando. Negotesque. Ah, Negotesque, legal. É o que a Maria acabou de falar, é essa fraternidade, né? Isso. Pompendo fronteiras municipais aí, né? Isso. A gente já vem se conhecendo no punk rock já faz uns anos, a amizade, e a gente vem caminhando junto no próprio mesmo, né? Que a gente quer fazer, né? Acontecer, fazer algo por alguém, pelo próximo, até por mesmo colocar, fazer o nosso grito, né? De liberdade, que é o sistema anarquia, acontecer e eles estão sempre caminhando do lado, sempre junto com a gente, do nosso lado, e estão sempre me comunicando, e o que eu posso fazer também para ajudar, e estamos aí. Bacana, legal. Fico feliz de poder ajudar dessa vez. E o balaio de gato está incluído aí. Nossa, agora com certeza. Exato, velho. Agora sempre estará, portas abertas. O balaio de gato é um bar lá de Campinas, fica onde? Fica no Padanchieta, eu não lembro o nome da rua. Boa Nathalie Levantese, número 41. Isso. Fica próximo ao terminal lá do Padanchieta. E do lado do Postro VIP ali. Isso. Legal, do lado da Postro VIP. É um lugar tranquilo, até por ser um local de uma rua sem saída, a gente pensa até em expandir, pedir para a prefeitura, entendeu? A gente para montar um palco e quem sabe um dia o Motofest, o Motoclube. Legal, bacana. A gente pretende expandir, fazer uma coisa legal, beneficente também, de graça e atrair a população ali. Olha, a galera que gosta do som de primeira da Metânera e dos associados aí, o DIC quiser conhecer novos ambientes, novos ares. Um bom convite, um excelente convite para conhecer o balai de gato lá em Campinas. Vocês vão tocar lá quando? Vai ser no dia 21, né? Isso. No dia 21, que vai ter um evento. Posso... Eu claro, claro. A gente está até com o outro. É esse aí? É esse daqui, cara. Que terão seis bandas e o Grind Terror Fest. Grind Terror Fest. E, poxa, cara, eu acho que vai ser um evento bem legal. A gente está... Carregando a bandeira do Guaçu, né? Mas eu acho que... Olha, Banda de Araraquara, Banda de Campinas, Uberlândia, Ortolândia, Solocaba e é claro do Guaçu também. Está todo mundo envolvido, né? Sim, eu achei legal porque vai ser um evento que está abrangendo cidades da região, né? Cidades da região. Todas as... Várias cidades da nossa região aí, cara. Bem legal, né? Inclusive até de Minas Gerais, né? Estão vindo. É isso aí. Aliás, eu quero fazer um convite a outras bandas, entendeu? Que quiserem participar para vir com a gente, vem falar com a gente. Vem somar, né? Vem somar. Aqui não é nada individual, né, Maria? Não, 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 não. É isso. Aliás, o grande mal das pessoas às vezes é isso, é interpretar errado esses movimentos. Não tem individualismo na parada. Muito pelo contrário, é coletividade mesmo. É ou não é, Rafa? É isso mesmo, né? Falar em coletividade, cadê o Gustavo? Está aí, não? Está o Gustavo e o Caio também, cara. Vem para cá, então. Vamos mostrar aqui a coletividade. O Caio, esse aqui é o Gustavo, você já conhece. Esse é o Caio, tudo bom, Caio? Olha lá para a galera. Esse é o Caio do Reprimidos pelo Sistema. A gente está com o Rodrigo aí também, está sempre ajudando a gente. O Rodrigo é o bom bril, né? Pau para toda obra. Rodrigo é um parceirão, gente. É um parceirão. Espreme aí, espreme aí para caber todo mundo. Vem mais para cá, gente. Espreme aí para caber todo mundo. Olha aí, essa é a galera unidos por um propósito. Bom, a galera me vê todo dia, então fica você aí, Rafa. Eu estou tranquilo aí também. Essa é a galera que está unidos por um propósito. Faz o convite aí, Rafael. Seja o cara que vai substituir o Alair mesmo. Poxa, galera, eu queria dizer que agora, nesse sábado, a gente vai estar ali no Bar da Rose. Vamos estar promovendo o Ecos Libertários, o quarto Ecos Libertários. É para ajudar o CAPA, é uma causa nobre. É a associação que é protetora dos animais na cidade de Mojiguassu. Então, eu queria convidar todo mundo para comparecer, levar sua doação, curtir um evento, ouvir uma boa música. Terão outras atividades também, né? E de quebra você faz a sua boa ação, né? É isso aí. Então, a gente conta com todo mundo, né? Pô, apareçam lá que serão todos bem-vindos, cara. Bacana. Então, aproveita que a galera já está em posição aí. Eu vou vir aqui para a gente fazer uma selfie, hein? É isso mesmo, Alair. Fazer uma selfie com todo mundo. Vamos lá. Selfie é sempre muito bom, sempre muito bem-vindo. Mas essa é a selfie. Você que está em casa assistindo, aproveita para fazer a selfie também. Ah, faz a selfie. Manda. A gente põe na audiência de amanhã, tá bom? Vamos lá, todo mundo. 3, 2, 1. Olha a selfie. Mais uma. Xixi. Beleza. Valeu. Rafa. Vai ter lá. Xixi também? Xixi também. Léia, muito obrigado mais uma vez, cara. Sem palavras aí pelo espaço que você segue para a gente. Você sabe que é do coração. Conta sempre comigo. Muito obrigado, cara. Eu sei que isso que eu posso contar. E obrigado por trazer esse apoio aí para a nossa cidade. Esse aqui é seu, cara. Eu sei que você está na sua coleção. É da minha coleção. Valeu. A gente vai trazer o primeiro para você. Que isso sirva de exemplo. Que esse comportamento da Maria sirva de exemplo. Elayne, foi um prazer, viu bem? É todo mundo. Sejam bem-vindos a Mogi Guaçu aí sempre, viu? E obrigado por trazer esse apoio aí para a nossa cidade. A gente agradece o espaço ali, né? É isso que a gente precisa, gente. O momento, né? O comércio apoiando esse ideal, né? O Gu, valeu mais uma vez, cara. Muito obrigado, né? Caio, foi um prazer. Mande meu abraço a todos os reprimidos do sistema. Beleza? E o Rodrigão, parceiro para todas as obras aí. Para todas as obras. Que veio conduzindo a galera aí. Estamos juntos. Todo mundo pode beber, menos o Rodrigo, né? Que ele está dirigindo. Beleza.